Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti Apareceste afinal, torturando este ser que te adora Volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes A noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti Apareceste afinal, torturando este ser que te adora Volta, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Lembrando aqui o Valdique Soriano Isso é um clássico, tortura de amor Valeu, abraço Vicente Teles, com carinho E Luiz Saúde, sorte e sucesso Para a humanidade Deus abençoe a todos Tchau